Oi meninas, tudo bom? Hoje eu venho trazer pra vocês uma maquiagem bem esfumada, bem smoke. Mas antes eu devo muitas desculpas a vocês pela minha demora, mas aconteceu tanta coisa, tanta coisa nessa minha vida que só quem é mãe sabe, quem é esposa sabe. Podia começar desabafando, meu marido caiu dentro da lagoa com essa câmera e eu ali sofri, meu Deus, minha câmera já era, nunca mais faço vídeo, nunca mais vou encontrar uma câmera boa igual a minha. Mas deu o conceito, deu o conceito. E eu tô muito feliz, fora que a Emanuele ficou doentinha, teve probleminhas, então, probleminhas, mas tá tudo resolvido graças a Deus, sempre entregando na mão de Deus, você sempre vai resolver os seus problemas. E eu agradeço do fundo do meu coração a compreensão de todas vocês, porque vocês são amigas nas horas boas e nas horas ruins. Comprovo como, via Twitter. É só entrar no Twitter e falar que a manuzinha tá ruim, chove meninas me ajudando, meninas me levantando, sei lá, me pondo mais pra cima, levantando o meu astral, eu amo demais. Me segue no Twitter, é arroba morenaflormake, tá? E segue o meu blog, gente, vai lá no meu blog, vamos ser minha seguidora, sempre tem sorteio legais, muito legais, então vocês vão amar. E sem falar nas novidades, sempre eu tô postando lá primeiro do que aqui no canal no YouTube, pois quando? Porque eu tava sem fazer os vídeos, mas lá eu tava atualizando com fotos, essas coisas. Então não esqueça de se inscrever aqui embaixo, vai ter o link do meu blog. É isso, eu tava com saudade de vocês, minhas YouTube espectadoras. E vamos chegar logo, porque tem que fazer tutorial, então o tutorial vem a seguir aí. Então vamos lá. Vou começar pelo batom já pra ficar bonitona durante o tutorial, enquanto eu não faço o olho. O batom que eu vou usar hoje é o Pali Pink, os batons do Batomate da NYX, tá? É aqueles novos que eu fiz uma resenha lá no blog, e eu vou passar ele no lábio, mas pra dar um rasinho, já que eles são mates, são mais sequinhos e não são cremosos, eu vou passar um gloss por cima pra dar aquele efeito molhado que eu gosto muito. Mas a durabilidade desse batom, mesmo com gloss, vai durar horrores. Horrores não, né? Porque é muito bom, né? Mas aqui na minha cidade que tá, clima deserto, sabe? Não chove há meses, então batom seco nos lábios, acaba que racha muito. Então é interessante você passar sempre um Bepantol, Bepantrix, a que chama assim, né? Agora nova fórmula... Nova não, desculpa. É a mesma fórmula do Bepantol, só que o fabricante é diferente. Então... Então... Aí você passa ou um gloss ou um hidratante labial. O gloss que eu tô usando é o Viva Glam da Gaga. O resultado ficou assim. Molhadão. Ok, vamos pro olho parar de drama. Pra usar como base de sombra dessa maquiagem, eu vou usar esse lápis da Insity. Ela é... Como dá pra ver, né? Ele é duplo. É dois em um, então eu vou usar os dois pra fazer essa maquiagem. Primeiro eu vou vir com a parte branca em toda a minha pálpebra móvel. Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Feito isso, vindo a pálpebra, você sobe aqui, rente a sua sobrancelha pra iluminar, tá? Agora você espalha com o dedo... Os dois lugares. Agora... Pode espalhar bem, tá? Fica com dor, não. Eu vou vir com o preto. Ele tem um glitter bem interessante. Aqui, ó. Rente o cílio. Pode pôr o pretão aí, ó. E entrar um pouquinho... Até o meio. Mais ou menos até o meio. Ok? Primeiro pra esfumar. Eu vou esfumar a parte preta da maquiagem, essa daqui. Pra isso eu vou usar a paleta de 120 cores. Tá? É uma paleta totalmente diferente. Ela é a modelo 3, da de 120 cores. Depois, gente, interessante, vocês sempre estão visitando o meu blog. Por quê? Porque lá eu falo das paletas, falo do que eu uso. Na maquiagem mais... Explicando mais. Qual a paleta, o número, onde você pode te encontrar. E quais as cores que eu gosto. Com mais detalhes, onde eu converso melhor com vocês é mais no blog. Então, acho interessante você sempre estar dando uma visitadinha lá. Eu vou usar a cor preta da paleta de 120 cores, modelo 3. E vou esfumar isso aqui, ó. Só esfumar onde tá o preto. Depois você vai esfumando pra fora. O pincel que eu tô usando pra esfumar isso aqui é um pincel tão levinho, tão levinho, que é gostosinho até de pegar nele, ó. Ele é do kit da Bob Brown. Gente, é muito chique, Bob Brown. Esse é o nome que eu sempre quis falar. Só que eu não podia, porque eu não tinha o kit. Agora eu tenho. E ele é muito macio. Eu vou devagarzinho pra definir o que eu quero aqui, que é essa parte aqui, ó. Quero deixar bem preta essa parte. Depois que você concentrou o que você quer aqui, ó, você vai puxando pra dentro. Aí dá uma limpadinha no pincel. Aí você agora vai esfumar as bordas. Pode esfumando devagarzinho e vai subindo. Da mesma forma que eu tô fazendo aqui, você vai fazendo, ó. Movimento circular. Não esquece do movimento circular. Ele que vai dar um esfumado perfeito. Você vai entrando, ó. Puxando. Ok. Agora com esse outro pincel da Bob Brown. Vai vender um pincel fininho de sombra. Eu vou vim com essa cor aqui, ó. Ops. Deixa eu pegar direitinho aqui. Com essa cor aqui. E eu vou passar no início da pálpebra, já mesclando com o preto. Ó, preste atenção. Pode ser dando batidinhas, já que esse pincel ele pega bastante produto. Então você pode fazer com batidinhas pra ele não cair aqui, ó. Nessa área. Até aqui você traz, ó. Não tem problema se misturar com o preto, porque depois você vai... Como que eu vou chamar? Você vai mesclar tudo. Tudo vai ficar perfeito. Pra mesclar, eu vou usar esse... Esse pincel da Emily. Makeup Brush. 217. É um que eu tenho, gosto. Aí com ele você vai mesclar no meio, ó. Tá vendo? Fazer direitinho. Pode... O movimento vai e vem, vai e vem, vai e vem. Até misturar tudo. Mescla aqui. Depois você volta com o pincel de sombra. Dá umas batidinhas aqui. Agora você vai voltar com o pincel preto. E vai esfumar. De novo. Agora. Vamos iluminar. Pra iluminar eu vou usar esse branco. O terceiro aqui de cima é esse. Vou usar também outro pincel da... O kit da Bob Brown. Da... Ou do Bob Brown. E vou iluminar aqui. Ó, vocês não preocupam que meu olho tá vermelho. Eu tô dormindo bem. Manuzinha tava doente. Aí você sabe, né? A mãe acaba ficando muito preocupada. Boba. E não consegue dormir bem. Pronto. Vamos delinear esse trem. Pra isso eu vou usar o delineador líquido da Tango. Que é o meu queridinho. Muito baratinho, gente. Eu acho que super compensa quem tem. Tive a oportunidade de comprar, comprar. Porque ele é bem baratinho e ele é muito bom. Vou fazer um traço bem bonitinho aqui. Fininho. Bom, eu já cansei de falar aqui, ó. O segredo do delineado é treinar. Se você não treinar, nunca você vai conseguir fazer um delineado. Isso eu falo porque realmente antes eu não sabia. Treinei, treinei. Graças a Deus, ó. Tô craque. Agora vamos colocar o cílio. Eu vou usar esse cílio aqui. E a cola de cílio que eu vou usar, que eu já até coloquei aqui, é uma colinha transparente. É essa daqui, a Eye Cream Fashion. Você encontra essa colinha lá no flor de menino. Tá. É um possível. Gente, o cílio é bem fácil. Barro. Olhou pra baixo e mandou bala. Depois que você colocar o cílio, você vem com o delineador de novo, passa bem por cima, pra disfarçar. Um pouco. Agora com a máscara, você vai juntar os cílios. O blush que eu vou usar, esse da NYX, o Peach, o Peache, ele combina muito com a cor morena, branquinha. Ele é bem eclético. É blush eclético. O que vier, ele combina. Acho que só não combina muito com a cor negra, que não vai ficar muito legal. Moreninho, assim, branquinho. Combina assim. Vou passar com o Duo Fiber. Vocês prestaram atenção que o Duo Fiber tá bem acabadinho, assim? Ninguém nunca mais falou dele. Parece que ele saiu da moda, antigamente, meu pai. O que você mais via era vídeo de Duo Fiber. Gente, vendendo adoidado o Duo Fiber agora. Quase não... Não ouço mais falar dele. Eu gosto muito de usar ele pra passar blush. Eu acho que ele... Esfuma bem o blush. E dá um... Sei lá, um efeito legal. Efeito chique, mano. E o look final dessa maquiagem ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E até a próxima. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal no YouTube. E no meu blog, que é morenaflormakeup.com.br Lá tem várias novidades, sorteios. Vocês vão amar. Beijão. Até a próxima.